Eu queria falar um pouco do Bernice Corto Cabelo Que é o livro novo que a Loge 42 vai lançar em agosto E o livro é um conto do Fitzgerald Que não foi publicado como livro independente Foi publicado como conto mesmo E saiu em uma coletânea ainda em vida Ele é um conto sobre duas primas Uma das primas é mais chata e romântica e boba E ela vai visitar, vai passar um mês Na casa de uma prima que é mais solta e popular, moderna A prima chata chama Bernice, que é a protagonista do conto E a prima popular chama Marjorie Cada uma dessas meninas representa um modelo de feminilidade Um modelo do que é ser mulher Que estava em disputa na época que o conto foi publicado O conto saiu em 1920 Que é justamente o ano em que o voto feminino é aprovado nos Estados Unidos Mas não é que uma representa um modelo atrasado E outra representa um modelo mais progressista Isso pode parecer inicialmente que a Bernice é mais atrasada E que a Marjorie é mais liberada Mas o conto vai costurando os limites dessa liberação da Marjorie principalmente Porque o da Bernice fica mais evidente desde o começo Então, enquanto a Marjorie acha que ela é mais moderna No sentido de que ela é mais liberada sexualmente Ela lê coisas mais interessantes do que a prima A prima fica lendo novelinha Água com Açúcar A Marjorie já lê Oscar Wilde Mas ao mesmo tempo a Marjorie acha que a função principal da mulher É ser uma grande fonte de entretenimento masculina Ela acha que a função da mulher é divertir e agradar os homens, basicamente Ela não quer simplesmente um marido Ela não quer achar um marido, casar e pronto Ela quer estar eternamente cercada de atenção masculina E ela vê pra ela o valor de uma mulher se dar basicamente na esperteza Voltada pra uma sedução dos homens E a Bernice não Pra ela a função de um homem na vida dela é Ela é rica, ela é bonita, ela sabe que ela tem um marido assegurado E ela vai casar com esse homem, X E vai continuar levando a vida dela entre mulheres A ideia de sucesso da Bernice é muito mais em estabelecer vínculos profundos e afetivos com outras mulheres A Marjorie acha a Bernice uma chata de galocha Elas brigam por isso, né? Por essa concepção diferente de como se portar, de como ser A Marjorie decide então reformar a Bernice Que é um enredo comum Até em filme de Hollywood hoje em dia, né? De uma menina chata ou feia ou qualquer coisa não integrada que vai se integrar ao grupo Só que é interessante nesse conto como ele costura essa integração da Bernice Essa reforma da Bernice Isso que torna o conto interessante pra um público mais jovem E pra um público que ainda não conhece a obra do Fitzgerald Porque como a Marjorie decide reformar a Bernice Ela tem que ensinar a Bernice a se comportar naquela sociedade A Bernice é daquele tempo, é daquela sociedade Mas ela é uma alienígena Ela não entende como funciona o grupo que ela mesma se encontra E a Marjorie entende tudo Mas a partir do momento que ela tem que explicar pra Bernice Ela faz um tour guiado por essa sociedade, basicamente Como você... O que você tem que fazer pra ser popular em 1920 Numa cidade no interior dos Estados Unidos Ela ensina a Bernice a fazer tudo, até a pentear a sobrancelha É bem específica mesmo A Bernice consegue ser popular Consegue até ser mais querida no grupo do que a própria Marjorie E isso obviamente cria um conflito Porque a Marjorie tá orgulhosa da obra dela Na verdade é um mérito dela a Bernice ter conseguido se integrar Mostra a competência dela E a Marjorie, ela liga pra beleza Mas pra ela é muito mais importante a mulher ser inteligente No sentido de que com o que você tiver Com o material humano que você tiver Que a natureza tiver te fornecido Você consegue ser interessante Você consegue seduzir os homens Então quando ela consegue fazer o mesmo que ela fez com ela mesma Ela consegue fazer com a Bernice É uma prova da inteligência dela Mas ela também não gosta que a Bernice comece a ficar mais popular que ela E a forma de cortar as asinhas da Bernice é basicamente cortar o cabelo da Bernice Então estamos dando spoilers do conto A Marjorie explica tudo pra Bernice Explica como conversar e o que você deve falar Ensaia algumas conversas com a Bernice E uma das conversas de maior sucesso da Bernice é essa de dizer que vai cortar o cabelo curtinho Numa época em que só tinha cabelo curtinho Umas mulheres muito liberadas, muito modernas Atrizes de Hollywood, etc A própria Zeno Fitzgerald tinha Mas não a Bernice Nem a Marjorie tinha, quanto mais a Bernice Então o grupo inteiro acha super engraçado, super legal Quando a Bernice fala isso Mas ela só tá fazendo um anúncio de que ela vai romper uma barreira Ela não tá rompendo essa barreira de fato quando ela diz que vai cortar o cabelo Mas em algum momento ela é empurrada pra de fato cortar o cabelo Então deixa de ser uma ameaça sedutora de transgressão E vai ser uma transgressão de fato E ela vai ter condições por conta dessa transgressão, obviamente É interessante também pensar no papel dos homens no conto Que é basicamente o número Os homens mais velhos, eles são praticamente apagados da história Eles não importam, eles não fazem nada E os homens mais novos, eles são tão genéricos Você mal consegue distinguir um homem do outro Você consegue distinguir dois grupos de homens Os populares e os coitadinhos, como a Marjorie chama Mas você não consegue fazer nenhuma elaboração sobre esses personagens masculinos Porque eles são muito genéricos Eles são... eles levam a vida deles de maneira muito fácil e muito genérica É uma edição pensada pra adolescente Tem ilustrações bem legais Que a Mika fez O projeto gráfico do Daniel tem esse fitilho que simula o cabelo da Bernice Dá pra usar pra marcar a página, dá pra cortar Quando você põe no meio do livro assim Ele fica parecendo uma guilhotina Porque quando a Bernice vai cortar o cabelo Ela se imagina como uma Maria Antonieta indo pra guilhotina Tem um pós-fácil também que eu fiz Não é um conto super longo, mas também não é um conto curto É um conto que tem uma extensão, assim, pra ler de uma sentada O Edgar Allan Poe dizia que era a extensão ideal de um conto pra ler de uma sentada É bem interessante, acho que funciona bem como uma porta de entrada pra obra do Fitzgerald Música Música Música